Olá a todas e a todos, eu sou a Adriana Couto e desde segunda-feira eu faço parte do time da Nova Brasil FM. A maior alegria, a maior emoção de estar aqui nessa rádio, de estar no Nova Manhã, de estar com vocês, interagindo e trocando todo dia. Falando em todo dia, hoje é um dia importante, dia 20 de novembro, dia da consciência negra. Para mim é um dia especial mesmo, para celebrar os meus ancestrais, para celebrar a importância da cultura negra no Brasil, na sociedade brasileira. O povo negro ajudou a construir esse país, então é importante que a gente possa fazer essa celebração. Aí você pensa, muitos povos ajudaram a construir a sociedade brasileira e é verdade. E por que tem a consciência negra? Porque a gente precisa valorizar essa presença do negro na sociedade brasileira, porque nós somos mais de 50% da população e porque o Brasil ainda vive aos reflexos, às consequências do racismo. O Brasil é um país racista, então quando você celebra a cultura negra, é também tirar espaço do preconceito, é também tirar o espaço da violência, porque o racismo mata no Brasil. Hoje é importante que a gente reflita sobre isso. Não adianta a gente negar, porque se a gente nega, a gente não resolve. É melhor olhar para o problema, ver que pontos, ajudar as nossas crianças brasileiras, brancas e negras, a enxergar esse país e a fazer diferente. A gente pode fazer diferente, a gente deve fazer diferente. As nossas crianças, nós merecemos isso. A gente merece ter orgulho de quem a gente é. Quem não conhece o seu passado, quem não conhece a sua história, não pode seguir para frente, não pode se conhecer no presente. A importância do dia da consciência negra para mim vem daí, vem dessa celebração da minha cultura, dos meus ancestrais e também a celebração e a luta para que o racismo não mate mais pessoas negras no Brasil. Um beijo para vocês.